Nem acredito, nós dois aqui, juntos, sozinhos. Faz calor aqui. Vem de mim, eu estou ardendo. Só o doutor pode curar isso. Então foi aqui que vocês se esconderam? Escondemos? Eu estava trabalhando. Eu estava passando o casaco do doutor, não preciso me esconder pra isso. Não me faça de idiota. Eu a proibi de ficar sozinha com o homem enquanto estiver a meu serviço. A senhora me perdoe, a culpa foi minha. Uma mancha no meu casaco. Que tirei e agora vou passar. Não fica nem bem o médico da família com uma mancha. Cale-se, eu lhe aplico um castigo imediatamente. Pior, devolvo a Higino Ventura e conto sobre os seus modos. Que na morro alto, por muito menos se vai para o tronco. A senhora é muito caridosa me acolhendo aqui. Farei o possível para não aborrecê-la mais. Muito obrigado, senhorita. Como eu disse antes, bastou limpar a mancha. Não é preciso passar meu casaco. Não é preciso. E nem é tarefa dela pagiar visitas alheias. Você cumpra com as suas obrigações. Vá retirar minhas águas sujas. E depois permaneça em seu quarto aguardando minhas ordens. Com prazer, senhora. Porque nem são assim tão sujas as águas de uma dama tão nobre. Eu não sabia quais eram suas flores preferidas. Eu não sabia qual escolher. Essas estavam um pouco murchas, mas eram as únicas. Estão meio maltratadas. Mas vai ver como logo vão recuperar. Eu vi isso com o cuidado que vou ter. E depois vou levá-las lá pra dentro. Adorei as flores. Ainda de você, eu não tenho preferência. Pode ser marcarida, rosas, petúnias. Qualquer carinho fino de você me faz muito feliz. E a sua tia e o Mariano? Não há ninguém em casa? Tia Fabiola estava fazendo o almoço. O tio Bartolomeu está no jornal. E o Mariano foi a Ouro Verde. Deve ter ido ver a Alice. Se eu soubesse, eu viria mais tarde. Pra saber se realmente ela está bem. E eu mesmo pedi notícias? Soube pelo Mariano que ela se acidentou. Sofreu uma queda do cavalo, não foi? Eu encontrei-a na estrada, mas não foi nada grave, graças a Deus. Você soube da história? Pelo Mariano. A Alice foi muito corajosa. Ela salvou meu pai de parar injustamente na cadeia. Ela arriscou a própria vida. E contra o pai, aquele crápula. Ela provou que é diferente, íntegra, honesta. Doce. Ela provou com essa atitude que é uma pessoa muito rara. Especial. Então, meus parabéns. Ai, Dona Italino, o Inácio agora... Toda noite. Ai, estamos recuperando o tempo perdido. Quando eu disser que estou grávida, ele não vai ter a menor dúvida de quem é o pai. Quem não tem dúvida sobre isso há muito tempo é você, não é? Não, claro que não. Nem a senhora, não é? Eu? O José Indalino disse? Do Inácio, claro. Não vai ser ele que vai me ajudar a criar, dar um nome, carinho. Pois então, o resto não tem a menor importância, tem, Dona Italino. Brancamente. Ai, filho do Inácio. Logo todos saberão da chegada do mais jovem Sobral da dinastia. Dentro de uma semana, no máximo, dou a notícia. Obvi do Inácio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma das fazendas mais produtivas do império. Agora que conseguiu o que queria, pode delegar muitas tarefas, Henrique. O Abelardo e o Inácio podem administrar a fazenda tranquilamente. Claro, aprendemos muito com o senhor. E eu vou renunciar ao prazer de ser um plantador de sucesso novamente? Ah, Alice, minha querida, não se junta a nós? Claro, eu estou tão feliz, tão emocionada. O que foi agora, Alice? Eu? Inácio, agora eu tenho certeza. Eu já desconfiava alguns dias, mas... Agora eu sei que é verdade. Eu estou grávida. Grávida? Você vai ser pai, meu amor. Esse neto confirma os dias afortunados para a nossa família. Não é mesmo, meu amor? Tenho mesmo certeza, Alice? Agora não resta mais a menor dúvida. Eu e o Inácio estamos esperando um filho. O herdeiro do sangue nobre da casa dos Sobral. Finalmente. Ah, diva, você precisava ver. A Alice está com aquele ar maravilhoso de quem está esperando. Mal ficou grávida. Gino, mãe sabe. Mãe percebe. Ela deve estar muito feliz, senhora. Feliz estou eu. Ah, sabe, Gino, fiquei pensando. Acho que Alice poderia colocar no menino o nome do meu pai. Astrogildo, Bárbara. Mas por quê? Ah, tá certo, tá bom. Você sempre implicou com o coitado, não é? Olha lá. Hum. Então podia ser o do céu, pai. Não, Bárbara. De moto algum. É. Tá certo. Senão ia chamar o menino de mascatinho. Hum. Sebastião. 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 Como Dom Sebastião. As brumas se abriram e ele surgiu. Sebastião. Mas Sebastião vira tião, senhora. É. Tem razão. Ah, não importa. O que importa é que tem que ser um nome nobre, pomposo. Por falar em nobre, Gino, o título de barão sai ou não sai? Ou coisinha mais encruada, né? Eu vou ser agraciado, Bárbara. Nem que tenha que ir à corte e conversar pessoalmente com o imperador. É questão de vida ou morte. É mesmo. Porque senão o menino vai ter um avô plebeu e um nobre. E é claro que ele vai preferir o aristocrata, não é? Ainda mais que o Sobral vai passar muito mais tempo com a criança do que nós. Muito mais tempo. Então. Gino. Eu estou falando. E eu estou pensando, Bárbara. Não percebeu? Ao meu neto. Nossa, Sobral. Tão jovem, quase tenho inveja. Só que faltava. Cala a boca, Idalina. A baronesa também pode ter os seus filhos. Eu já falei. Quando quiser. Estava brincando. Olivia. Acho que é uma champanhe na cozinha. Será que se incomoda de pegar? Na cozinha? Estou indo para Alastra. Da vez mais idiota. É um passo da internação. Nossa. Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo. Toda a mão do lado que vai sobrar muito para você e para a Juliana. Parabéns. 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 Obrigado. Parabéns. 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 O Estácio? Seu Deus. Aquele rapaz que veio ao aniversário? Aniversário que será também um da concepção do seu filho. O esquece do que lhe contou a respeito das suas aventuras naquele dia. Cuidado. Se a criança nascer alta como o pai. Rapaz altíssimo. Mas parecia um gigante. O Inácio para e desconfiar. Eu realmente não me esqueci do que lhe contei. Apenas lamento ter contado. E lamento também as suas insinuações patéticas e inúteis. Nem a senhora, nem ninguém saberá jamais sobre o meu filho mais do que todo mundo já sabe. Que ele é meu filho e do Inácio. Com licença. O que foi que você descobriu sobre a Alice? Disse que era importante? Você tem certeza que a Alice e o Inácio não estavam mais tendo relações antes daquela noite que ela se acidentou? Tenho sim. Foi ele mesmo que me disse. Ele não tinha nenhuma razão para inventar uma coisa dessas. Por quê? Na noite que ela salvou o barão, o Mariano veio examiná-la, lembra? E ela relutou muito em permitir. Esther. Eu acho que ela estava com medo do Mariano descobrir que ela já estava grávida. O Inácio me disse que eles só se reaproximaram depois dessa noite. E eu acredito nele. Eu também acredito. Escute. Não, por favor. A impressão sua. Ela engravidou agora. Esther. A Rosária conseguiu uma informação importante com a Leia. A escrava que cuida das roupas da Alice. Há pelo menos dois meses que não vem nenhum pimo de sangue na roupa íntima. Faz dois meses que a Alice não tem regras, Esther. E eu duvido que esse filho que ela está esperando seja do Inácio. Meus inquices vão de ajudar a minha menina. E hoje de noite ela já vai estar longe daqui e em segurança. Ela merece. Preparando esse carro grande para quem, Jornalho? Para a baronesa. Vai para um sítio na estrada da mata. Gonçalha Idalina, Lumira e a escrava nova de Senha Idalina. Me ajuda a tirar a roda desse carro, Jornalho. Tira a roda, seu Clemente? Para quê? Esse é o único carro que cabe para toda essa gente com conforto, é? É. Então você vai dizer para eles que precisa de mais de uma hora para consertar essa roda. Depois eu arrumo uma folga mais para você. Consertar a roda de um carro desse leva até mais de uma hora, seu Clemente. Não vou me contentar com um só. Eu vi o acabamento, parece de modista francesa. Pelo menos três modelos, nos tecidos mais requintados. Para passear na fazenda. Não. Para mostrar a todos quem eu sou. Especialmente a essa asinha. Vai comer o pão que o diabo amassou. Vem aqui, na minha mão. Ah, esteve com o diabo? Não me admira. Entre. Desculpa, comandar. O carro grande quebrou a roda. Posso arrumar o menor? Mas é óbvio que não, imbecil. Acho que vou enfrentar uma estrada esburacada com sol a pino sem ser o melhor carro que temos. Ainda mais com quatro senhoras. Bom, caber, elas cabem. Mas as anáguas teriam que ficar assim. E consertar vai levar mais ou menos uma hora. Resultado da penúria que esse barão nos impinge. Um só carro confortável à altura de me transportar. É, mais uma hora de espera para comprar os vestidos na modista. Que penúria. Você vai de logo com isso? Para, conserte essa maldita roda. Está perdendo tempo. Não, obrigado. Ali se pode enjoar com o cheiro. Ah, com certeza, paizinho. Então, pela minha filha e pelo meu neto. Ô, neta, não é, Gino? Pode muito bem ser uma menininha. Há de ser varão, Bárbara. Há de ser varão. Inácio, não imagina a alegria que está me dando. Os filhos são a continuidade da vida de um homem. E os netos são a certeza da perpetuação da família através de gerações. Congratulações, meu genro. Congratulações. Vai ver que ser pai dignifica. Que gino! Você está tão inspirado. E orgulhoso e feliz, meu amor. Ah, o meu sogro também ficou muito feliz com a notícia da minha gravidez. Não foi, meu amor? É, é verdade. O meu pai também deve ter essa sensação de continuidade da vida através dos filhos e dos netos. Seu Gino. Com licença. Tem uma pessoa lá fora que vai falar com o senhor. Diz que é urgente. Bem, o dever me chama, não é? Com licença. Fique à vontade, Inácio. A casa é sua. O Gino está um verdadeiro pavão com esse neto. Confesso que eu também. Minha única filha. E filha mulher, não é? Eu lembro sempre de um ditado que minha avó dizia. Os filhos de minhas filhas, meus netos são. Os de meu filho serão ou não. Vamos, mãe. Acho melhor irmos em outro carro, Esther. O tempo está passando. É o único carro em que cabemos todas nós com conforto, Olivia. E dona Idalina como é, acha que vai aceitar ir no mais simples? Ela vai acabar desconfiando, se perceber, não se agonia em sair logo. Para ela estamos indo numa costureira, senhora marcada. É, tem razão. Bruxa é uma águia. Vai dar tempo, fique calma. Mas está quase na hora que temos que passar pela estrada da mata. O Jesus já foi apressar o conserto do carro. Nós vamos sair logo, vai dar tudo certo. Entre. O carro já está pronto. Jesus, chame dona Idalina e se o mira rápido. Claro. Vamos. Olivia? Tem certeza, Clemente? Ele não ia falar se não fosse verdade, seu Gino. A Olivia vai fugir sim, seu Gino, daqui a pouco. Se a sua viagem a curte tem a ver com a sua saúde, vai procurar algum outro médico agora que já não pode contar mais com o doutor Teodoro? Não, Esther, não. Mas deveria. Há muitos médicos conceituados no Rio de Janeiro. O doutor Teodoro tinha me garantido que não há nada grave comigo. Eu vou resolver problemas da fazenda, Esther. Eu soube de máquinas novas. Eu quero ver de perto. Eu posso ir com você. Você só se cansaria. É uma viagem tão rápida. Mesmo que o doutor Teodoro tenha autorizado a levar uma vida normal, você exagera. Percorre diariamente a plantação, viaja muito. Reúne-se com os outros fazendeiros. Eu fico preocupada, Henrique. Você não sabe como eu me sinto com esse seu carinho por mim. Essa é a sua preocupação. Mas não há com o que se preocupar. Isso é tudo bem. Eu jamais mentiria para você, Esther. Você está tensa. Só isso. Eu estou tensa, sim. Eu tinha certeza de que a fuga da Olivia ia dar certo. Nas mãos daquele crápula novamente. Com certeza vai ser maltratado ou coisa pior. Você fez o que podia, Esther. Você foi corajosa. Posso fazer mais. Há uma esperança, sim. Por quê? Você teve alguma ideia? Tenho de tentar. Já que vai descer para jantar... Ué, você não vem? Não, eu como alguma coisa mais leve aqui no quarto mesmo. Pediria a Alice para vir até aqui assim que fosse possível? Você me pede coisas tão simples, meu amor. Eu estou cansada, dona Juliana. Não mais do que eu. Ou esquece que eu também estava naquele carro. Que eu também fui maltratada por aqueles malfeitores. Jagunços com certeza pagos pela baronesa para ajudar a amiga a fugir das mãos de Gino Ventura. A senhora não sabe o que diz. Eu não tenho nada a ver com o que houve. Uma encenação barata. Se prefere pensar assim, eu não vou fazer o menor esforço para tirar essa sandice da sua cabeça. Eu vou descobrir o que de fato houve. Qual era a combinação, o plano. Não ouse me enganar, baronesa. Ou esquece que eu tenho as cartas na mão. Eu vou amanhã de manhã para a corte contra a Jana. Estou confiante de que vou descobrir alguma coisa na tal doutora Amadeus para o nascimento da Alice. Tem que ir preparada para tudo, Juliana. É. Eu sei. Você pode ter uma grande decepção. Se a verdade for a que nós pensamos, se a Alice e a Belardo não forem irmãos, isso pode mudar a sua vida. É. Pode acabar com a minha felicidade. Mas eu preciso tirar essa dúvida, Guimar. Mesmo que o preço seja o risco de eu perder o Abelardo. Que eu amo tanto. Você vai conseguir desvendar essa história toda. Tenho certeza. Eu confiei em você! Me pediu para convencer o Inácio a lhe fazer um filho, para prendê-lo. Tinha medo de ser abandonado. Não! Não! Eu só queria parar de evitar! Mas eu não precisei de ajuda, é ele mesmo! Não adianta mentir. Acha que não percebi o que queria? Que ele tentasse fazer um filho? Não estava tentando. Eu sei o que o Inácio sente ou não sente por você, Alice. Se casou, mas se arrependeu. Deixou de ser seu marido de verdade. Acha que não percebi na hora em que me veio com aquela história de querer ter um filho? Mas eu estou grávida! Não é dele! Como é que você pode dizer uma coisa dessas? Eu não sou boba! Pensa que não me lembro de quando veio falar comigo desesperada. Eu vou falar com o Inácio. Quer que eu fale? Que faça as contas com ele? Não, por favor! Diga a verdade! Não brinque comigo! Já! Está bem, mas... Esse seu filho! Não é dele! Não é dele! É isso que você quer ouvir? Esse seu filho é de outro homem! É! É isso que você quer ouvir? Eu não sei por que você está fazendo isso! Eu não vou contar! Se fizer exatamente o que eu mandar para salvar a Olívia. Olívia? Você não vai contar? Eu não quero saber da sua vida. Só quero proteger a Olívia. Diga exatamente o que eu mandar para o seu pai na frente dela. Ou então eu falo com o Inácio. Eu sei perfeitamente do que se trata. E essa conversa é comigo. Não vou deixar a Olívia pagar por uma fuga que eu planejei? Do princípio ao fim? Você planejou? Tudo! Não precisa falar nada não, Olívia. Eu sei que você não ia me denunciar. Não ia mesmo. Denunciar? Eu sempre soube, meu pai. Desde o dia em que o senhor trouxe a Olívia aqui para casa, eu entendi muito bem o que o senhor queria. Lembre-se que eu vi uma vez sair do quarto da Olívia? De noite? Espere, você não imaginou... Eu queria deixar minha mãe, meu pai? Quando eu recebesse o título de barão... Quem lhe disse? Ninguém me disse, eu vi! De quem o senhor nunca pensou em se separar é a da Olívia. Alice, seu pai gosta muito da sua mãe, respeita. Isso comigo é outra coisa. Minha mãe? Eu não vou deixar! Nem que tenha que obrigar você a fugir de novo. Obrigar a fugir? Gina, sua filha só estava querendo proteger a mãe. Alice, então você... Olívia, você não queria? Eu? Alice, você não teria razão para inventar isso? Tem que ser verdade? Você não vai contar para sua mãe? Claro que não. Eu fiz tudo isso para evitar que ela sofresse. Mas eu quero meu pai. Por que você deu alforria, Olívia? Alforria? Alice, eu nunca pensei em abandonar sua mãe. Você me interpretou mal. Meu pai! Alforria... Se é a única forma de provar... Alforria... Alforria... Está bem. O senhor Nereu é um grande plantador de café. Está tendo problemas para encontrar mão de obra e a colheita se aproxima. É, esse é um problema geral. Mas eu andei lendo alguns jornais da corte que o senhor Bartolomeu recebe... Eu fiquei impressionado como os cafeicultores paulistas estão enfrentando a falta de mão de obra escrava empregando os imigrantes. Pretende trabalhar no banco, escreve matérias para o jornal e ainda se interessa pelo café. Interesso-me pelos assuntos de meu país, senhor Trajano. Eu andei pesquisando e coletando tudo sobre isso para escrever um artigo. O trabalho com os imigrantes tem dado muito certo. E melhor ainda, os fazendeiros não precisam abrigar e alimentar como fazem com os escravos. Bem, se o senhor quiser, eu posso lhe emprestar. Quem sabe não ajuda o senhor Nereu. O senhor Nereu é muito tradicionalista, Jesus. Estava feito a mudanças. É um homem abastado, influente, membro do conselho do banco. Mas está passando por dificuldades financeiras, sim. Eu vou falar com ele sobre os imigrantes. Quem sabe? Estéria, você sabe que eu não gosto de me intrometer, mas... É impossível não notar. Notar o que, senhor Leopoldo? O seu abatimento. Desde que você ficou sabendo que Inácio vai ser pai, você... É difícil falar dessas coisas. Ele está muito feliz. Ele, sim. Já você... Eu estaria mentindo para o senhor se dissesse. Várias pessoas já me perguntaram se eu não quero ter filhos. Eu quis, sim, senhor Leopoldo. Eu quis muito ter filhos com Inácio. Nós sonhamos com isso. Ficávamos imaginando o quanto seriam apaixonados. O Inácio queria ter dois meninos e duas meninas. E agora? Agora. Agora é esquecer o passado, resignar-se. A vida não quis dar isso para vocês. Inácio? Eu ouvi o barulho de um carro. Pode ser, Inácio. Boa noite. Onde estava, Inácio? Demorou. Ir longe nessas estradas esburacadas pode prejudicar o bebê. Isso é de gravidez. Pode acontecer alguma coisa. Está tudo bem com o nosso filho, sim, Inácio. E comigo também. Inácio certamente não ficou preocupado somente com a criança.